E aí galera, então hoje eu vou ensinar vocês a transformarem um rádio que é a versão europeia em versão internacional. Então eu comprei esse rádio na Europa, ele veio com a versão europeia, e eu fui lá e tentei bindar, não bindava de jeito nenhum, fiquei absolutamente puto com isso, pra depois descobrir que ele era a versão europeia e a versão europeia não vai bindar com o receptor que é a versão internacional. Então, são poucos passos, é bem simples, vamos lá. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir a parte de trás do seu rádio. Tirar a bateria, e tem o cartão SD bem aqui, tá vendo? Agora, vocês vão tirar esse cartão SD. Agora que vocês tiraram esse cartão SD, vocês vão colocar ele dentro do seu computador, então vamos lá pra tela do meu computador. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos para o link, eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês, que vai abrir esta página aqui. Então vamos lá, vamos descer até achar módulos. No módulos a gente vai vir aqui no XJT. Vou clicar nele. Agora já vai descer aqui e vai pegar o Firmware. Eu peguei o mais novo, é só apertar Download. Aí você vai esperar ele terminar de fazer o download, vai abrir ele. Tá, agora a gente vai vir aqui no... este computador, vai entrar no cartão SD, entrar em Firmware. E você vai deletar tudo que tinha aqui. Vão ter umas 4 ou 5 pastas pra você, se você nunca fez isso. Então você vai deletar tudo lá dentro. Vai pegar essa pasta e arrastar aqui pra dentro. Assim que você arrastar isso daí pra dentro, você pode remover o seu cartão SD. Encaixar de volta no seu rádio. Encaixar sua bateria, tudo isso aqui dentro. Agora que a gente encaixar tudo aqui dentro, vamos mostrar pra vocês como é que se atualiza o Firmware dele. Então a gente vai ligar ele. Agora, vamos segurar o botão do menu. Tá, agora que a gente tá aqui no menu, a gente vai clicar em Page, vai descer, até entrar nesse Firmware. Vai apertar Enter, vai descer, entrar nessa pasta aqui, Enter. Agora você vai escolher se você quer a sua versão europeia, que é a primeira, esse EU, ou Non-EU, que é a versão não-europeia. Aí assim que você escolher, você aperta Enter. Aí você vai clicar em Flash Internal Module. Aí você vai esperando. E pronto, agora você vai apertar Exit. Exit. E o seu rádio agora está no modo internacional. Se você quiser entrar no modo europeu, é só flashar o Firmware europeu e não o Non-europeu. E é isso, galera. Simples, fácil, tomara que vocês tenham gostado. Valeu.